Eu sou capaz de confessar Aos pés de Deus Que nunca vi em mundo algum Uns olhos como os teus Eu não sei mesmo como sei De comparar, não sei Eu já tentei cantar O teu divino olhar Depois de tanto versejar De balde em vã Depois de tanto massacrar A minha inspiração Cheguei à triste conclusão De que só sei sofrer E o que os teus olhos são Não sei dizer Pois olhos teus Quando nos querem castigar Parecem dois astros de gelo Que nos vêm gelar Mas quando querem nos ferir Direito ao coração Eu não te digo não O que os teus olhos são Pois quando o mundo Deus quiser Te veis fingar Basta acendê-lo Só com o raio Desse teu olhar Que os olhos todos Das mulheres Que mais lindas são Dos olhos teus Não tem A irradiação São dos diabos Da naxão Que vem o nosso coração Pungir Acha um prazer Em magoar Ferir Para depois Se porem Logo a rir Vida-os em mim Mesmo assim Amor Mas me perdoa A irradiação Os olhos teus São de Maria Homem do Redentor A irradiação A irradiação A irradiação Obrigado.